A antecipação do saque-aniversário do FGTS é uma modalidade de crédito com os menores juros do mercado, que não afeta outras linhas de crédito e ainda é de fácil contratação. Então no vídeo de hoje veremos como funciona esse empréstimo com a garantia do saque-aniversário, quem pode solicitar, como solicitar, os pontos de atenção que você precisa conhecer antes de contratar e ainda as vantagens da contratação pelo Banco Safra, que libera o crédito, inclusive, para negativados no SPC e Cerávico. Bem-vindo ao Monetizando, o seu canal de finanças pessoais no YouTube. Meu nome é Everton Lourenço e no vídeo de hoje falaremos tudo sobre a antecipação do saque-aniversário do FGTS, como fazer e o porquê o Safra pode ser a melhor opção para você contratar esse crédito. Antes de falarmos sobre essa linha de crédito e as suas principais vantagens, precisamos entender o que é o saque-aniversário do FGTS. De maneira resumida, é uma nova sistemática em que o trabalhador pode optar em alternativa ao saque por rescisão de trabalho. Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode sacar anualmente parte do seu saldo do FGTS no seu mês de aniversário. Caso deseje entender todos os detalhes dessa sistemática, sugiro que assista a este outro vídeo do canal, onde explicamos tudo o que você precisa saber. Já a antecipação do saque-aniversário do FGTS é uma nova modalidade de crédito disponível ao trabalhador, onde os recursos do seu saldo do FGTS são usados como garantia na contratação do empréstimo, o que garante uma taxa de juros muito mais atrativa do que um empréstimo pessoal tradicional. Para o trabalhador ter acesso a essa linha de crédito, ele deve ser maior de 18 anos de idade ou emancipado, estar com o CPF em situação regular na Receita Federal, possuir conta corrente ou poupança, possuir saldo em sua conta do FGTS, optar pelo saque-aniversário, e autorizar o banco a ter acesso aos valores e dados do FGTS. Logo adiante veremos o passo a passo de como fazer a opção pelo saque-aniversário e ainda como autorizar o acesso ao banco. Mas antes vamos ver quais as vantagens de realizar essa antecipação pelo Banco Safra. Além de uma taxa de juros mais atrativa, essa modalidade de crédito não afeta o orçamento mensal, pois as parcelas são debitadas anualmente e direto da sua conta do FGTS. Pode escolher antecipar até 5 parcelas do saque-aniversário. Em outros bancos, como a Caixa, o limite é de apenas 3 parcelas. Você não precisa ser correntista do Banco Safra para contratar, podendo escolher em qual conta receber o crédito. Pode inclusive antecipar o saldo de contas inativas do seu FGTS. Ou seja, você não precisa nem estar trabalhando atualmente para contratar. E ainda é de fácil aprovação, podendo ser contratado até por negativados nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Outra vantagem é que no Safra você pode escolher se antecipa o saque-aniversário mais próximo ou não. Vamos a um exemplo para você entender. Digamos que você queira contratar o crédito hoje, em julho de 2021, e o seu aniversário seja no mês de outubro. Se for da sua preferência, você pode optar por antecipar o saque-aniversário somente a partir do próximo ano. Assim você pode sacar a parcela de 2021 no seu mês de aniversário sem pagar juros. Como autorizar o acesso ao Banco Safra? Agora eu vou te mostrar o passo a passo para você aderir ao saque-aniversário e autorizar o Banco Safra a consultar o seu saldo e dados do FGTS. Etapa essa que é essencial para a contratação do crédito. Caso você já tenha feito esse procedimento, você pode avançar para a próxima sessão do vídeo. Mas recomendo que não saia desse vídeo, pois vou te mostrar como você poderá simular o crédito do Banco Safra e, ao final, alguns alertas que você precisa saber antes de assinar o contrato. Ok? Agora vamos aos passos direto no smartphone. Primeiro, baixe e instale o aplicativo FGTS. O cadastro é bem simples e basta seguir o passo a passo. Assim que acessar a conta, você deverá primeiro fazer a adesão ao saque-aniversário. Para isso, clique em Saque-aniversário do FGTS. Nesta tela, clique em Visualizar termo de adesão. Leia o termo na íntegra e, caso aceite, marque a caixa dizendo que leu o termo. Então clique em Aderir ao saque-aniversário. Nesta próxima tela, você deverá escolher como sacar o FGTS. Via crédito em conta da caixa, sacar presencialmente em agências caixa, caixas eletrônicos ou lotérica, ou ainda via TED para outro banco. Por último, bastará confirmar sua escolha e você receberá a confirmação da sua adesão ao saque-aniversário. Agora vamos autorizar o acesso do banco Safra aos valores e dados do FGTS. Clique no botão verde Autorizar bancos a consultarem seu FGTS. Depois clique em Empréstimo saque-aniversário. Clique em Visualizar termo de autorização. Leia na íntegra e, caso esteja de acordo, clique em Li e aceita os termos e condições. Nesta tela você deverá escolher quais instituições financeiras você irá autorizar a consulta aos seus dados do FGTS. Você pode autorizar até 10 instituições. Selecione o banco Safra e alguma outra instituição se desejar, confirme e por último clique em Sim. Agora você já pode clicar no primeiro link da descrição que será direcionado à página do ConsigMais, correspondente do Banco Safra. Lá você terá mais algumas informações sobre a antecipação do saque-aniversário. Poderá fazer todo o processo de simulação e contratação do crédito, tudo pelo seu smartphone. Um detalhe muito importante é que você deve ficar atento ao seu celular. A comunicação da liberação para assinatura do seu contrato é enviada por SMS ou WhatsApp. Somente após essa assinatura é que o dinheiro é liberado na sua conta. Mas agora, quais são os pontos de atenção que você precisa ter antes de contratar esse crédito? Ao contratar o empréstimo, o trabalhador terá parte do seu saldo do FGTS bloqueado, para garantir o crédito ao banco. O valor a ser bloqueado irá depender do saldo que você tiver em sua conta do FGTS e da quantidade de parcelas que você desejar antecipar, mas compreende o valor que você receberá mais o IOF e os juros relativos ao período antecipado. Esse bloqueio mencionado irá permanecer até o fim do contrato, reduzindo seu valor conforme ocorrer a amortização das parcelas. Essa amortização ocorre anualmente no seu mês de aniversário, mediante débito direto na conta do FGTS. E caso você queira antecipar a liquidação do empréstimo, você deverá utilizar recursos próprios, não podendo utilizar o saldo do FGTS. E ainda caso queira alterar a modalidade de saque-aniversário para saque-recisão, você poderá somente após a liquidação de todas as parcelas do empréstimo contratado. Feita a solicitação de alteração, há um período de 25 meses de carência. Só após esse prazo é que o trabalhador retorna a sistemática do saque-recisão. Se o conteúdo de hoje te ajudou, curta e compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar desse conteúdo. E se ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.